. . . . . . O que é o Rodrigo? É sinal de que o tema desperta bastante interesse. Agradeço imensamente aos meus colegas que estão aqui fazendo a composição da mesa. Agradeço ao Rodrigo Gonzalez, que vai falar a respeito da Espanha. Silvana Krauss, falando a respeito da Alemanha. E a respeito da Itália, temos aqui o nosso colega de programa, o David. E também temos um aluno da Universidade de Bolonha, que faz o doutorado lá e que está estudando o Brasil. Recomendo que vocês façam contato com ele depois. Uma pessoa muito simpática, muito aberta, que recebemos em Bolonha. Eu também. É um apaixonado pelo Brasil, inclusive, que é o Jacopo. E vai falar também a respeito da Itália. Então, nós temos dois italianos que vão falar a respeito da Itália. O tema geral aqui é uma reflexão, um debate a respeito dos processos recentes de fragmentação partidária na Europa. O que vem assustando muito os europeus, porque essa fragmentação, em alguma medida, vem acontecendo de maneira paralela com o crescimento eleitoral da direita e da ultra-direita. E é um tema pertinente, não só porque tivemos eleições recentemente, mas estamos num período de eleições europeias para o parlamento, na parlamento europeu. Então, acho que é um tema extremamente relevante. Vamos ver como é que os nossos colegas aqui se posicionam em termos dos elementos que eles vão trazer para o debate. Vamos começar pelo Rodrigo, pela Silvana, desculpem, Silvana Kroos falando a respeito da Alemanha. Depois o Rosirino vai falar a respeito da Itália, da Espanha. E aí o David fala a respeito da Itália. E por último, nós temos o Jacopo, que vai falar também sobre a Itália. Então, passa a palavra aqui a Silvana. Obrigado, Silvana. É contigo. Obrigada pelo convite, Paulo. Acho que é muito oportuno a gente poder passar um pouco da experiência de outros países na Europa. E a gente fica muito surpreso quando a gente vê que tem fenômenos muito semelhantes, apesar de nós sermos tão distintos assim, em termos de América Latina, Brasil e Europa. Falar sobre o sistema, sobre a ascensão da nova direita na Alemanha, Primeiro, eu vou ter que fazer algumas considerações sobre o que, do meu ponto de vista, é importante, sobre o sentido e o significado que tem uma engenharia política. Porque a experiência da Alemanha foi fundamental para pensar numa engenharia... Passou? Para pensar numa engenharia, para evitar a fermentação eleitoral, a partidária, e tem toda uma caminhada e, atualmente, a Alemanha passa por mudanças nesse sistema pós-segunda guerra mundial. A eleição de 2017 faz uma ruptura muito significativa. E, com isso, claro, o aumento da fragmentação, a votação na AFD, que é a Alternative für Deutschland, ou seja, uma alternativa à Alemanha, e aí eu vou tentar explicar um pouquinho quem é essa AFD e apresentar algumas imagens interessantes de campanha. Bom, eu não tenho uma euforia em relação à engenharia política. A engenharia tem seus limites, tem seus alcances, por isso que a gente tem que ver o quanto que isso... A gente tem que ter claro nisso. Em primeiro lugar, é preciso a gente ter claro que boas regras e normas, claro que são fundamentais, mas elas não podem ser determinadas. O fato de termos excelentes normas e regras, e a Alemanha está mostrando nisso, e um sistema político perfeito, é apenas um aspecto que a gente tenha uma democracia que consiga ter qualidade. Vamos pensar em um exemplo bem simples, banal, como sempre gosto de dar. Um excelente engenheiro ambiental, ele constrói um prédio perfeito, aproveitava da chuva, faz um dia no seu solar, em uma série de coisas, mas, tudo bem, se os atores que estão funcionando nesse prédio, eu sei que dou esse exemplo, não respeitam o prédio, não acreditam no prédio, e, sem dúvida, o prédio vai cair rapidinho. Uma outra coisa interessante, que a gente tem que pensar em segundo lugar, que a gente fala em engenharia política, sistema melhor, reformas políticas, enfim, é que nós não podemos pensar, ter uma compreensão de um sistema político que funciona de forma isolada, nós temos que entender um sistema político como um sistema integrado. Quer dizer, se uma regra adotada em algum país funciona, uma regra isolada, isso não quer dizer que ela vai funcionar em outros países, e também uma regra isolada alterada em um sistema específico também não garante que o troço vai funcionar. Ou seja, por inúmeras razões, uma regra boa, eficaz em um país pode produzir, inclusive, efeitos indesejáveis em outras circunstâncias históricas. Por que eu falo isso? Porque o voto distrital misto na Alemanha, ele é um grande esforço da Alemanha de construir um compromisso político. E por isso que eu acho que tem que entrar aqui para explicar um pouquinho. Essa caminhada da Alemanha tem muito a ver com a inserção de um significado histórico muito bem situado. A base fundamental do atual sistema distrital misto alemão, que conjuga o famoso, e é visto muito como referência, é o princípio proporcional majoritário. Ele foi adotado após a Segunda Guerra Mundial, durante o período que o país esteve sob a ocupação de países aliados. Uma das razões centrais da inclusão do princípio proporcional na Alemanha foi fundamentada na realidade da estrutura política dos Estados federados, com uma composição multipartinária, apoiada justamente pelos Estados Unidos. A representação com distribuição equitativa dos partidos, reconhecidos na época pós-guerra, coadunava com uma perspectiva de dificultar a construção de uma oposição unificada em relação à política da ocupação americana na Alemanha. Além disso, tinha uma importante questão, especialmente até 1947, que tratava de alcançar um acordo entre os Estados Unidos e a não-soviética sobre a situação da divisão dos países na Europa Central. Do ponto de vista dos vencedores da guerra, nessa fase, era necessário evitar que as estruturas políticas nas zonas de controle entrassem em fortes disputas. Com a fundação da República Federal da Alemanha, em 1949, o tema sistema eleitoral foi intensamente debatido em uma comissão parlamentar na Alemanha, que foi responsável por apresentar uma resposta. Os partidos enfrentavam uma situação de desconhecimento total de suas forças eleitorais na conjuntura pós-guerra. E pouca segurança quanto a uma estimativa de seu desenvolvimento futuro. Uma avaliação e posicionamento sobre qual o melhor sistema que a Alemanha poderia adotar. Não foi consensual, especialmente nas questões regionais das legendas, que emergiam muitas diferenças internas sobre os principais partidos. Havia preferências distintas qual é a engenharia, qual é o sistema eleitoral. Os democráticos cristãos, a União Social Democrata e vários outros partidos defendiam o princípio proporcional. As divergências não eram somente entre os partidos, mas também entre os países aliados. Havia posições distintas quanto ao momento da elaboração e aprovação de uma legislação eleitoral na Alemanha pós-guerra. O principal receio era de que uma eleição significava a fundação de uma Alemanha depois da guerra. Com a intenção de agilizar a eleição, uma comissão parlamentar aprovou uma legislação para a primeira eleição da Alemanha pós-guerra, que foi a eleição parlamentar de 1949. Essa primeira eleição considerou já o princípio proporcional e majoritário na representação política. O eleitor tinha o único voto que era contabilizado e a representação do distrito para a lista aberta. A proporcionalidade dos mandatos representando os distritos e as listas faculdárias foi, respectivamente, de 60% para 40%. O que você está reclamando aí, que eu já estou falando demais? O número. Mas é importante, porque é um esforço que a Alemanha fez para eles entender a evolução histórica de um esforço de mudança da engenharia eleitoral. Eu vou ser bem chata aqui. Então, a primeira relação entre os 60%, a primeira proporcionalidade dos mandatos nessas duas listas, os distritos e as listas partidárias foram divididas, respectivamente, 60% e 40%. O número de deputados estabelecidos foi de 400%. Então, a gente pensa que a Alemanha é um país pequeno, não tinha muitas cadeiras. Não é verdade. Hoje ela tem, com a eleição atual, 700 e pouco eu vou dizer. Importante destacar que, nesta primeira eleição, houve a introdução de uma coisa que muitos não entendem, por isso que eu estou insistindo. A introdução do mandato de saliência. Ou seja, 400 cadeiras era a representação fixa. Eles não têm um parlamento fixo com o número de cadeiras como nós temos 513 e pronto. Porém, foi prevista também, já naquela época, a possibilidade de ser ampliada pelos mandatos excedentes. Neste treito, um mandato saliente poderia ser adquirido quando um candidato em um determinado distrito do Estado teve maior votação que o partido. Por que essa preocupação toda? O desafio era evitar a fragmentação partidária da República de Weimar, de 1919 a 1933, que criou, não preciso dizer aqui, toda a ascensão à instabilidade política, fragmentação que a Alemanha presenciou na República de Weimar e que, pós-guerra, segunda guerra, a Alemanha saindo não vitoriosa, pensava como é que a gente invita a fragmentação. Dentro dessa estrutura, na primeira eleição, foi já incorporada a cláusula de barreira, exigindo que o partido obtivesse 5% da votação e não nos Estados, mas ainda não na dimensão federal. Foi estipulada também uma cláusula de mandato de base, dando direito à representação do parlamento, de um destaque, para um partido que alcançasse pelo menos um mandato personalizado, mesmo ele não tendo atingir os 5% da votação no Estado. Isso é interessante. A reação contrária para a introdução da cláusula de barreira foi a mesma que a gente teve aqui nas discussões sobre a introdução de uma cláusula de barreira. teve muita, muita queixa, muita resistência para os pequenos partidos, principalmente os partidos comunistas, o DKP e o DP. Bom, porque o argumento era que a cláusula não permitia que minorias pudessem estar representadas. Esse debate teve também presente na comissão parlamentar, enfim, foi um debate enorme o pós-guerra. O sistema eleitoral alemão foi sendo aprimorado e a atual versão eleitoral que fez a AFD surgir no parlamento, ela foi feita também com uma lei eleitoral de 2013, que adecou, fez algumas mudanças em relação a toda essa caminhada pós-guerra. Muito bem. O que foi feito na Alemanha após 2013? A introdução de dois votos separados, cada eleitor vota no candidato do seu distrito, um voto personalizado e fundamentado no princípio majoritário, considerando o primeiro voto. O segundo voto é a direita aberta, no qual cabe ao eleitor decidir por uma lista apresentada pela legenda e o princípio da representação proporcional. Isso se manteve. A proporcionalidade dos mandatos advindos da votação direta, personalizada dos distritos ou nominais, e da lista partidária foi modificada. Agora é 50-50. O bunda está dividido pela metade do voto de cital e do voto de lista fixo, e vai aumentando, e esse foi o grande problema da eleição de 2017. Depois eu vou explicar. O número de deputados distritais continuou fixo e foi mantido o princípio do mandato de salença. Mas é importante esquecer que, com a introdução do sistema de dois votos, quando há deputados eleitos pelo primeiro voto distrital majoritário, o que é acrescentado no total de cadeiras do bunda está, são os deputados eleitos pela lista proporcional. Isso porque os deputados distritais têm como teto de representação máxima a metade dos mandatos fixos. Ou seja, no caso de haver mandatos saliência, o número de deputados distritais torna-se menor do que a representação dos deputados com mandatos conquistados pela lista da legenda, pois o que proponera é o princípio proporcional, privilegiando, sim, a lista do partido. A cláusula de Almeida aumentou a exigência e impactou positivamente na consolidação do sistema partidário, fazendo com que os partidos pequenos, a grande maioria, fosse para o CDU. Um partido que tem direito à representação continua a se atingir 5% de votação. Para a disposição dos mandatos das listas partidárias das unidades federadas, são considerados somente aptos a obter representação os que atingiram 5% da votação no segundo voto, ou os que, ao menos, elegeram um candidato em um distrito de uma unidade federada por meio do primeiro voto. Complicado. Essa garantia da representação, abaixo de 5%, foi ampliada em 1956 para a exigência mínima de direito à representação se uma legenda elege, no mínimo, 3 candidatos pelo voto digital. Complexo. A quantidade de mandatos, isso que é interessante, a quantidade de mandatos foi constantemente alterada na Alemanha. Aqui a gente pode ver a evolução do número de mandatos fixos, tanto após a primeira eleição, após a reunificação. Muito bem. A possibilidade de um partido adquirir uma representação no mundo do Estado, sem ter atingido nacionalmente o mínimo 5%, por meio da alternativa de candidatos distritais, serem eleitos abaixo da exigência da cláusula de barreira, tem dado espaço, e aí que vem o problema, para partidos pouco representativos nacionalmente adquirirem cadeiras. Exemplo foi, temos vários exemplos aqui. Em 2005, o PDS, antigo, a Alemanha passou por uma série de rachas. Nós tivemos um racha do PDS, que era o antigo Partido Comunista, que se fundiu com o racha do SPD, da Social Democracia, em 2005, e criou o DELINC, que é a esquerda. Bom, o que aconteceu em 2013? O sistema eleitoral alemão, além desse racha da esquerda, o sistema eleitoral alemão, a partir da nova legislação eleitoral introduzida em 2013, ainda alterou um aspecto central no que diz respeito à regra do mandato saliense. A nova regra define que o número total de cadeiras à vinda dos mandatos salientes será aumentado até que seja compensado de acordo com a votação que cada legenda alcançou no país pela lista aberta. Esses mandatos são chamados de mandatos compensatórios. Já vou chegar ao que vai interessar você. Na eleição de 2013, a consequência dessa legislação foi o acréscimo de 33 mandatos no Parlamento. Isso devido a quatro mandatos que o CDU ganhou, a Democracia Cristã ganhou, que empatou em 29 mandatos compensatórios aos outros partidos. O resultado da eleição de 2007, que demonstrou o efeito da legislação de 2013, demonstrou um aumento expressivo, que a Alemanha tem atualmente 709 cadeiras, perfazendo um acréscimo de 78 mandatos em relação ao pleito de 2013. Muito bem, está feito. O debate sobre os efeitos negativos na legislação eleitoral está na ordem do dia do país. Duas mazelas centrais são apresentadas como resultado que saiu das urnas. Uma trata especialmente quanto aos gastos do financiamento, de um parlamento ainda maior. Outra, 709 deputados e nós aqui com 513 falando mal. Ou seja, com uma mega boom destaque, né? Muito. Tem gente que diz que vai chegar mil deputados na próxima eleição. Essa questão não se reduz simplesmente à quantidade de mandatos, mas especialmente à fragmentação partidária. O parlamento alemão, a partir desta eleição de 2017, elegeu três deputados, três, elegeu sete partidos e o número efetivo de partidos alertou que a Alemanha nunca teve uma fragmentação tão grande desde a Segunda Guerra Mundial. ou seja, uma outra questão diz respeito à ascensão, que agora vai começar, se não achar divertido, que é a ascensão da Alternative für Deutschland. Na eleição de 2017, nós temos, em total, a Alemanha tem 61 milhões e poucos eleitores, 17 unidades federadas, cinco são da Alemanha Oriental, 10, então, diga a Alemanha Oriental, 10 da Alemanha Ocidental e o Berlim. O que aconteceu que vai interessar vocês? Deixa eu ver aqui. Vocês podem ver que o interessante é que na Alemanha Oriental é onde a AFD, que é a partida da extrema-direita, foi onde ela só representa 17% do eleitorado. alemão, foi onde, tanto no voto de lista, como no voto distrital, teve o maior peso. O que não quer dizer que a Baviera, conservadora, antiga Alemanha Ocidental, e um outro estado da Alemanha Ocidental do Sul, que é a... Baden-Württemberg, também tiveram uma expressão, mas a diferença fica muito grande. O que eu estou querendo chamar a atenção? A extrema-direita, ela teve mais expressão no setor da Alemanha que, pode não concordar comigo, que não teve uma tradição competitiva eleitoral por muito tempo. Bom, vamos lá. O que é a AFD? Quem é a AFD? O que ela quer? A AFD surgiu em 2013, em função da crise dos refugiados em 2015. As lideranças tentavam rejeitar ao máximo a posição da Merkel, que tinha recebido bem os refugiados, mas o interessante é que a AFD resiste em se dizer que ela é nazista. Jamais se diz nazista. Quem são as lideranças? Qual é o perfil? Indivíduos com experiência burocrática ou acadêmica. Um deles, o chefe Gauland, foi chefe do departamento do Ministério Federal para o Meio Ambiente. Adam foi editor do famoso jornal alemão Frankfurt Allgemeier. e outros, professores da macroeconomia da Universidade de Hamburg, Luker. Ou seja, em 2015, no entanto, o partido já nasce, eu sei, o partido já nasce, o partido já nasce, não, eu vou falar, pode brigar comigo. O partido já nasce em 2015, um racha, um racha interessante. Então, não é um partido coeso. Em 2015, ele racha e teve um movimento mais à direita no espectro político alemão. Ela se manteve, se colocou mais à direita, porque uma liderança importante da Alemanha Oriental, a Frauke Petri, saiu do partido, ela era um alto membro do partido, tinha-se consagrado uma liderança, mas ela sai do partido. Ela estava insatisfeita com o partido, com os caminhos do partido. Bom, essa sua saída deu uma quinada à direita. E, curiosamente, uma das lideranças é a Luque, que procurava manter o principal foco do partido da questão contra o euro, que defendia políticas de caráter neoliberal, foi confrontando cada vez mais com uma ala radical do partido, que chegava a ter esses comuns com o Pegida, que é contra a espanização da Alemanha. A Frauke Petri, essa que saiu, ela foi a candidata mais votada na Saxônica Alemanha Oriental, pelo voto majoritário. Atualmente, com o Racha, surge uma outra liderança, que a Weidel, que projetou-se dos altos calões do partido após o desligamento da Petri. É uma personagem muito polêmica, muito nos holofotes da imprensa europeia. Ela é assumida um sexual, casada com um imigrante de Sri Lanka e mãe de dois filhos, o que supostamente podia dizer alguma coisa como, se eu estou com um partido conservador de uma família tradicional como meta ideal, como é que a liderança de uma Weidel surge? não é um partido coeso, não é um partido com uma consistência interna grande. E o que o AFD demonstra? Um monte de imigrante, contra a União Europeia, valores do nacionalismo ético, rejeição ao Islam e rejeição dos direitos comunitários LGBT. A gente tem que fazer uma diferença entre extremismo e radicalismo. O extremismo nega as instituições e valores que regem a democracia. Opõe-se à negociação e à moderação. A direita radical não se coloca contra a ordem democrática. O AFD é só a favor de mudanças profundas do sistema econômico e político. Denuncia a ineficiência. E muitos analistas na Alemanha colocam a AFD como uma direita não extremista, mas uma direita radical. É uma direita nacionalista a favor da cultura alemã, de que a cultura alemã tem que ser preservada contra o multiculturalismo e contra uma... A Alemanha está ameaçada. Paz... Esse é o discurso da AFD. A gente pode ver aqui... Primeira coisa. A Merkel é o problema. Personalização. Se tem o antipetismo, eles constroem a Merkel. A Merkel é um problema. Por direito e por segurança. E a Merkel é... Pode ver ali a Mute e a Mãe. A Merkel é vista na Mãe nos refugiados, a protetora. E aqui tem a identidade alemã Lutero, se não me engano é o Lutero. Coragem pela verdade. Aqui a gente vê de novo, manifestações do partido. Terminar o caos dos exilatos. Nosso país não pertence aos outros. Essa aqui é a Alice Weidel, que eu estava falando. Casamento para todos, enquanto que o país pertence, está sendo islamizado. aqui fica bem clara uma imagem do AFD pedido para votar na AFD porque a AFD vai garantir o fim da islamização, vai criar um stop na islamização da Alemanha. Aqui a gente pode ver também liberdade, frei-haug para o crédito, liberdade precisa de limites. para a gente ser livre, a gente precisa de limites. Por favor, estrangeiros, fora. Então, a gente vê o estrangeiro a ovelhinha negra e o estrangeiro o alemão o ovelhinha branca. Foi rápido, porque quantos minutos eu falei que eu fui tão desobediente? É muito difícil entender o que está acontecendo na Alemanha se a gente não entende todos os esforços feitos para evitar a fragmentação, o esforço feito com a legislação de 2013 que acabou produzindo e possibilitando, além de outros fatores, a extensão. Só para dizer, o AFD ficou em 94 cadeiras. Isso dá em termos de percentuais mas dá em termos de 14%, 12% de percentuais de representação na atual município. Isso é muito significativo. Bom, vamos agora passar então à segunda participação, debatendo alguns elementos do caso espanhol. Vamos ter agora então Rodrigo González. Boa tarde a todos. Eu vou falar mais ou menos rapidamente para a gente ter algum espaço para o debate e vou conceder parte do meu tempo para tudo, né? Para eu subir e falar bastante. Bom, uma visão geral do sistema partidário das eleições espanholas desde a redemocratização. Então, entre 1977 e 2011 aproximadamente, a Espanha se comportou quase como um bipartidarismo. Ou seja, vamos dizer que é um sistema, uma espécie de dois partidos e meio, mas onde apenas dois partidos principais eram viáveis para formar governo dentro do parlamentarismo. Inicialmente, esses dois partidos eram a OCD, a União do Centro Democrático e o Partido Socialista, lá em 1977. 77 e 79, a OCD, que foi quem gerenciou a transição, manteve o governo e depois de sair do governo desapareceu. Adolfo Soares, digamos que foi o seu líder, praticamente se aposentou porque não conseguiu manter um partido viável. A partir da década de 80, o que nós temos é um bipartidarismo entre um partido de centro-esquerda-esquerda e um partido de direita, que inicialmente era o Partido Socialista Ouvirio Espanhol, que continua e atualmente está o governo, e o que foi primeiro a Aliança Popular e depois o Partido Popular, foi fundado por Fraga, que foi ministro do interior do Franco, e depois, digamos, teve uma espécie de cara mais liberal, com José Maria Asnato. Vejam que a partir de 2011, a terceira força que aparece ali em verde é o Partido Comunista, depois Esquerda Unida. Em 2015, surgem dois novos protagonistas, um à esquerda e o outro ao centro-direita, que são Podemos e o Cidadãos, que fazem com que um sistema que era de dois grandes partidos passem a ser de quatro partidos, com dois partidos de maior porte e dois partidos de porte médio. Inclusive, houve eleições em 2015 e 2016, porque a eleição de 2015 não conseguiu apontar um vencedor capaz de organizar o governo. Se repetindo eleições de 2016, e ainda que o Partido Popular tenha crescido em votos, ele só foi capaz de formar o governo porque o Partido Socialista se absteve na votação do primeiro-ministro e o Rajoy conseguiu montar um governo minoritário. Na época, o secretário-geral do Partido Socialista espanhol, Pedro Sanches, se recusou a votar a favor da formação do governo do Partido Popular, renunciou ao cargo, renunciou ao cargo de deputado e propôs, praticamente foi expulso da presidência do partido, e propôs uma prévia com os associados do partido para decidir quem deveria ser a liderança. Bom, aquelas histórias que a Hollywood, se não fosse a esquerda, a Hollywood faria um fio. Ele ganhou a liderança do partido, ele propôs no ano passado um voto de desconfiança ao Partido Popular, o governo do Rajoy foi derrubado e ele, tendo votado pelo voto dos associados à liderança do Partido Socialista, se tornou o primeiro-ministro com um grupo minoritário de 85 deputados num partido de 350 membros. Bom, o sonho durou alguns meses até que, finalmente, no início desse ano, ele não conseguiu ter uma maioria suficiente para aprovar o orçamento do ano e resolveu convocar eleições. Mas aí, final feliz, do ponto de vista boiudiano, o Partido Socialista aqui nós vemos como é que foi a distribuição em 2016. Neste ano, o Partido Socialista voltou a ganhar a posição que havia perdido. Vejam que foi a grande desgrata da história do Partido Socialista, a sua menor votação praticamente desde a redemocratização, em que ele teve 85 deputados contra 137 do Partido Popular. aqui nós temos essa divisão de quatro partidos e o mais interessante, se vocês olharem bem abaixo, em Ninho, mas não pode ser visto, um partido chamado Vox, que não elege ninguém e tem 46 mil votos. Bom, vamos passar o próximo. Aí nós olhamos para 2019. O Partido Socialista se recupera, ou seja, hoje elegeu 123 deputados, o Partido Popular despenca para metade dos deputados que tinha anteriormente, 66. Continua havendo uma votação expressiva entre cidadãos e agora chamadas unidas, Podemos, que é a união da esquerda unida, com Podemos, um toquezinho de feminismo no meio, porque não é unidos, Podemos, é unidas, Podemos. Mas vejam, se em 2015, com a votação, Podemos pensava que ia chegar ao governo, o Pablo Iglesias usava a época um termo tirado do Partido Comunista Italiano, ele é del sorpasso, que na próxima eleição é a nossa vez. E aí eles afundaram e agora eles são a quarta força com um número menor de votos do que nas eleições anteriores. Mas vejam o quinto. Vox agora tem 2 milhões e 600 mil votos a partir dos 46 mil da eleição anterior. Ele viu 24 deputados. O sistema eleitoral espanhol é um sistema que é proporcional em que a circunscrição eleitoral são as províncias dentro das comunidades autônomas e tem uma cláusula de barreira. O que faz com que essa proporcionalidade não seja uma proporcionalidade perfeita. Se vocês olharem ali embaixo, o terceiro de baixo para cima, vocês veem que o PACMA, que é o Partido Animalista contra o Maltrato Animal, tem 326 mil votos e não elegeu ninguém. Enquanto que partidos que tiveram um pouco mais de 100 mil votos elegeram dois deputados. ou seja, o PACMA podia ter pelo menos cinco ou seis deputados se fosse pela sua votação específica. De qualquer forma, aí a questão é a Espanha está indo para a direita ou não? Pode passar. Hoje, o Parlamento tem uma maioria do Partido Socialista que provavelmente manterá o primeiro ou o primeiro ministro uma vez que nenhum dos outros partidos consegue somar maioria suficiente para conseguir formar a maioria e pelo tipo de distribuição das posições o Partido Socialista é o único com a capacidade por ser um partido de mais ou menos centro-esquerda de conseguir algum tipo de aliança ou à esquerda ou à direita ou com os partidos nacionalistas. ou seja, o segundo colocado que foi reduzido para que a gente apedasse que é o Partido Popular hoje nem com a soma de toda a direita conseguiria a maioria e por óbvio não conseguiria nenhum apoio dos partidos nacionalistas uma vez que o Partido Popular pela sua tradição de origem do franquismo é um partido centralista. O Vox se tornou um partido importante pode passar agora até que ponto essa é uma novidade na Espanha com o aparecimento da direita vejam a partir da redemocratização em 77 diferentemente da Alemanha que proibia o Partido Comunista Alemão na Espanha nenhum partido foi proibido de se organizar a partir de 77 o Partido Comunista Espanhol concorreu normalmente nas eleições e este partido que se chama a Falange Espanhola de Las Jons que são as juntas organizativas juntas ofensivas das nacionais sindicais são exatamente o mesmo partido que apoiou o golpe do Franco em 1987 é um partido fascista não por acaso o simbolozinho o simbolo à esquerda é um símbolo em 77 hoje eles fizeram um símbolo assim mais bonitinho que não lembra tanto o que era mas continua o mesmo partido claro a Falange Espanhola consegue hoje 0,01% dos votos mas desde 77 era um partido que representava essa visão a visão digamos oficial no certo sentido dos que de um lado não são a extrema direita mas não renegam no passado francista como algo ruim aquela coisa de não havia coisas positivas e negativas afinal de contas nos salvaram dos comunistas coisa que a gente ouve por aí afora surgiu como Aliança Popular na década de 80 e subsiste hoje como Partido Popular o Partido Popular o Partido Popular se tornou o partido mais de centro-direita nos anos 2000 e voltou a ter um discurso mais extremo nas últimas eleições pode passar um e aí surge o Vox a Vox foi um partido fundado em 2012 esse é o líder principal o Santiago Abascal que aí posa com um capacete de soldado espanhol que foi criticado por ser um erro histórico básico porque ele utiliza um capacete de soldado espanhol do período da conquista da América querendo fazer uma referência às guerras contra os árabes no sul da Espanha que foi dois séculos antes portanto uma indumentária totalmente diferente ele entende talvez de política mas de uma história muito pouca de qualquer forma vejam que com o resultado das eleições nós temos dois efeitos há de um lado uma direitização no sentido de que um partido de extrema direita passa a ter vagas no parlamento e ocupar um espaço político importante mas vejam um efeito secundário o crescimento dessa outra direita praticamente fez desaparecer a direita tradicional fazendo com que se fortalecesse o partido socialista então se de um lado há o aparecimento de uma direita essa direita não apareceu crescendo o apoio à direita ela fez dividindo uma direita tradicional em uma direita mais radical em uma direita menos radical então nesse sentido não vamos obter espaço aqui mas se você ler os horários os resultados eleitorais dos últimos anos o que aconteceu o partido popular e o Vox mantiveram o eleitorado tradicional da direita mas a radicalização do discurso da direita fez com que um voto centrista voltasse ao partido socialista então esse crescimento da direita é um crescimento que necessariamente não é um crescimento é um crescimento o aparecimento o Amascal falava do partido popular como la veredita avergonzada ou seja uma direita envergonhada bom surgiu a direita não envergonhada de ser direita mas o resultado foi dar o governo à esquerda obrigado agora o David Itália ah não ser rápido obrigado por ouvir tema importante e vou fazer algumas considerações sobre mais as mudanças contra o tempo que depois vai gerando contra o tempo uma coisa chamada de onda fascista bom como é que muda a Itália do ponto de vista demográfico tem que considerar o seguinte que nessas mudanças são importantes no início dos anos 90 na Itália a incidência de estrangeiro na Itália era 0,8% da população ou seja de imigrantes enquanto hoje temos 8,3% de estrangeiro é relevante e aumenta bastante nos últimos anos e a Itália está um pouco acima da média europeia imagina 60 milhões de pessoas são 5 milhões de estrangeiros são 3,5% são extra comunitários seja África e outros países e 1,5% comunitários da União Europeia o estado importante está um pouco acima da média não chega no número da Áustria que está em volta do 15% da Suécia que está em volta mais ou menos como uma Suécia que é 8,4% da incidência muda também do progressante ou seja os imigrantes isso é uma questão importante também porque enquanto dos anos 90 até os anos 2000 por ano saíam da Itália cerca de 40 50 mil pessoas depois com a crise de 2008 mas também depois a questão dos imigrantes italianos é um tema importante que não faz parte da agenda política italiana infelizmente e imagina em 2017 285 mil italianos saíram da Itália em 2010 115 mil e em 2011 80 mil nos últimos anos depois se iram com doutorado se iram com diploma se iram também fazendo pizza se iram com doutorado depois só vamos lá ah importante a questão da percepção da criminalidade o tema merece ser mais mais profundamente mas enfim ao longo do tempo os roubos e os homicídios os assaltos na verdade se reduziram ou seja até os anos 2000 aumentou um pouco mas de 2000 para cá a coisa baixou a ideia é que na Itália tem 400 homicídios 300 homicídios por ano é muito é uma cada 100 mil 30 vezes menos que uma também os assaltos tem 30 mil assaltos tem roubos que roubam a carteira aí isso cresceu um pouco cerca de um milhão ao longo do tempo tem uma diferença entre a percepção da criminalidade e a estatística ou seja o mundo real até que insomma isso afetou bastante as várias as várias eleições infanto tem uma questão bastante séria sobre o conflito de interesse sobre a questão do conflito de interesse que nunca foi resolvido nem por parte da esquerda italiana e que fomentou uma percepção do mundo um pouco diferente do mundo real e depois uma questão importante são os crimes de ódio ou seja como é que testamos medimos esta onda racista fascista esse é um problema é um problema porque as fontes não são as melhores mas enfim as poucas fontes ministeriais que temos sinalizam que há uma onda neste tipo ou seja os crimes de ódio é algo que tem a ver com o racismo é xenofobia ou seja um crime contra o estrangeiro que vem de fora bom hoje em dia temos cerca de um crime de razzismo por dia que é denunciado cerca de 400 crimes por ano este dado é relevante sim é relevante porque tem também a violência no meio mas o mais interessante que no início 10 anos atrás em 2012 por exemplo o número deste crime era cerca de 70 bem pouca coisa por isso que vários não são só os acadêmicos jornalistas também estão falando desta onda fascista depois se Jacopo vai falar melhor sobre mas se enfim é que tem também a parte institucional insuma o fato da Silvana e Rodrigo falaram disso do ponto de vista institucional mantendo uma sociedade que muda em crise economica profondamente ingesta com baixa mobilidade social clintelista clintelista governabilidade em 1993 em 1993 muda a lei eleitoral antes de 1993 era proporcionar em 1993 muda por meio de uma lei não por meio de um referendo que muda que muda que muda que muda o sistema partidário pelo nome supremo italiano constitucional italiana esta lei de 2005 que vai mudar de novo por uma lei nunca aplicada em 2015 e depois de novo o atual sistema que é um misto que é um pouco proporcionado ou seja os assentos são definidos por uma via proporcionar um 30% é definido pela via majoridade e depois as mudanças partidárias ou seja como contrastar com esta onda e também neste caso houve uma crise em termos de afiliação mas também uma crise em termos de estrutura do sistema partidário ou seja a passagem do Rodrigo conhece bem o partido comunista o PPS em 92 93 e depois muda de novo o principal partido da esquerda em 98 e depois vai se juntando com a ex-democracia cristã em 2007 para criar o partido democrático tudo isso em termos de manutenção do sistema institucional não ajudou e aí a onda da direita que se junta com novas identidades partidárias fora dos sistemas tradicionais com o movimento cinco estrelas que cresce ao longo do tempo e que é criado a partir de um bloco por parte de um humorista que uma vez era simpático o Beppe Grillo e... Beppe Grillo Beppe Grillo 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 Garfagnotto Beppe Garfagnotto simpático e depois isso se reflete também nos governos que tem os governos que disponem que expressam uma orientação de centro-direita mas também ao longo do tempo os governos assim chamados de técnicos o governo do Monte do Monte e o governo do Monte e depois os governos da Vini parece é só abrir um jornal italiano qualquer com as frases com as posições com as atos com as manifestações francistas francistas de onde chegam com 29,55% dos votos a coalizão a coalizão de centro-direita que termina com 29,18% e esse movimento Cinque Stelle que é um partido post-ideológico basicamente nem de esquerda nem de direita de novo que tem 25% então basicamente é impossível governar porque o centro-esquerda tenta na primeira hora de fazer uma coligação com o movimento Cinque Stelle só que eles falam que não querem fazer coligações não querem fazer governo com nenhum partido que destruiu o país e ficam fora do jogo nesse ponto o país venia de dois anos de reformas econômicas muito pesadas de cortes não dava para ficar sem governo e os partidos são obrigados a fazer uma coligação entre centro-esquerda e centro-direita que não podia dar bem e não deu nada de bom basicamente quem fica fora desse governo? dois grupos dois partidos o movimento Cinque Stelle que é o primeiro e a Lega Nord a Lega Nord que era na coalição de centro-direita mas escolhe de ficar fora porque não quer apoiar esse governo e aí inicia a nossa história de hoje a história da extrema direita na Itália basicamente mas antes de começar eu queria utilizar um conceito de Carlos Melendez em um livro sobre a direita e a nova direita na América Latina que ele cria esse conceito essa definição para os países andinos mas pode ser utilizado eu acho para as novas direitas em larga parte do mundo e ele fala que para ter sucesso um partido de direita precisa de criar uma identificação política capaz de engajar uma parte do eleitorado como seguidores fiéis do líder e ao mesmo tempo desenvolver uma plataforma política de intervenção do estado forte em áreas diferentes daquela econômica por exemplo a área da segurança o que está acontecendo hoje na Itália nos últimos três quatro anos é exatamente isso vamos partir da primeira parte os seguidores fiéis do líder Matteo Salvini que é atual secretário da Lega Norte da Lega porque não é mais Lega Norte vamos ver porque depois chega na presidência do partido em 2013 e basicamente ele tem uma estratégia de comunicação que é aquela de um influenciador digital qualquer ele posta foto todos os dias dele no Facebook ele tomando uma cerveja fazendo churrasco tirando uma foto para a massa que ele está cozinhando qualquer coisa até inclusive parece brincadeira mas infelizmente não é agora na época das eleições europeias ele está fazendo um concurso funciona como? ele bota foto bota um post bota alguma coisa aí e quem curte mais rápido e quem compartilha mais no final do dia ganha e o prêmio é uma ligação pelo telefone com ele e tem um concurso semanal para quem ganha na semana ganha a dia a tomar um café com ele pensei que era uma pasta um café a pasta não dá demora mais é já café 5 minutos e tá ele basicamente é uma celebridade digital como poderia ser o cara no Youtube qualquer um ah e tá tava esquecendo mas isso vai levar alguma coisa pra você ele é o capital também e galera de exército? não não é mas é o capital como se fosse futebol o capital do time de futebol não tem nada no exército é o líder é o líder mas não é líder é capital porque é mais bonito eu acho e ele chega na presidência do partido em 2013 e o partido tá fracassado naquele momento o cara politicamente é expressado em todos os aspectos mas politicamente é genial ele chega com um partido que tem 4% dos votos nada o partido tá no meio da maior crise da sua história também porque tem uma história de desvio de dinheiro e toda a velha liderança do partido fica na cadeia porque um desvio de dinheiro de algo como 200 milhões de reais uma coisa assim do partido e naquela época era a Liga Nord a Liga Norte era um partido regional basicamente pra dar um exemplo pra você como se fosse o sul no meu país o movimento que queria a independência do norte da Itália de uma região mítica chamada Padania que nem existe geograficamente nem historicamente mas eles queriam essa independência mesmo ele ficando no governo nacional ele era ministro no governo nacional jurava com fidelidade na constituição e na bandeira mas queriam a independência da região mas ele faz o que? primeira coisa ele é que é o norte do nome do partido e no início ele toma cuidado em falar isso porque sabe que as velhas lideranças ficam importantes ainda no partido ele não tem uma rede tão grande mas isso vai aprofundar-se mais no curso dos anos seguintes e ele escreve a Liga Nord naquela corrente que hoje na Itália se chama de sobranista que não significa nada basicamente mas é um termo que ele não usa até 2017 de 2017 pela frente eles usam muito mas naquela época e agora hoje em dia já naquela época sobranismo é uma palavra mais bonita pra não falar de nacionalismo porque falar de nacionalismo na Itália politicamente não é bom porque nacionalismo você pensa tudo que deu nacionalismo na Europa então fala de sobranismo sobranismo seria basicamente na definição dele uma ideia de política que quer limitar o papel das organizações internacionais em particular forma da União Europeia e desenvolver a sobranidade para o Estado Nacional mas é nacionalismo é a mesma coisa basicamente naquela época já em 2013 ele se junta com o Front Nacional na França que ainda era o partido de maior expressão na extrema direita na Europa e essa frente sobranista claramente não é suficiente para explicar o sucesso dele porque tem que fazer algo porque também o italiano não liga muito com política internacional na verdade mas ele faz uma coisa muito parecida no país mesmo basicamente tem um outro político da Lega que nessa fase toma protagonismo que se chama Borgesio que é um cara histórico do partido e ele mesmo em uma entrevista de poucos meses atrás ele falou provavelmente não tem nenhum partido ou organização centro cultural qualquer coisa de extrema direita na Europa de que ele não seja afiliado ou que ele não tenha alguma ligação então é um cara na Itália institucional mas com relação à extrema direita e o cara é do norte também como toda a liderança do partido mas é candidato em Roma em 2014 na eleição europeia e aí fica uma base programática para ele para tentar articular uma frente no mesmo tempo que ele é candidato e sacrifica uma parte dos seus votos porque ganha menos votos em Roma do que ele ganharia na sua cidade mas ele começa a articular uma frente com aquele grupo que estava no cartaz do nosso encontro se você viu que é Casapound que é uma organização de jovens de extrema direita fascista que não falam de ser fascista porque é perdido por lei mas são fascistas e aí começa essa coligação esse diálogo entre a Liga Norte e a extrema direita italiana na verdade a ligação com Casapound não dura muito porque em 2015 nas eleições regionais para governadores eles ficam juntos em vários regiões mas depois daí pela frente Casapound fica fora da coalição porque ele tem essa atitude fascista que é melhor comandar cinco que ser em segundo lugar mas comandando vinte mil ele tem liderado o movimento então eles ficam fora mas isso abre espaço para outras organizações mais pequenas mais localizadas que não são organizações nacionais mas que talvez atão só naquela cidade fazem propaganda aí são grupos pequenos da cidade do Nordeste qualquer coisa e começa um diálogo do ponto de vista prático para fazer campanha mesmo e do ponto de vista ideológico porque a Liga começa a pegar dos grupos culturais e da propaganda ideológica desse grupo muito que entra no seu programa em troca de normalmente por exemplo uma vaga como vereador uma vaga como alguma coisa claro que aí ele ganha alguma coisa ganha relevância principalmente e a Liga no entretanto ganha uma instituição um maior radicamento territorial que não tinha mais agora o que está acontecendo é a penetração no sul que é uma loucura mas está acontecendo porque imaginamos de novo é como se fosse o sul no meu país que amanhã for pra Bahia e ganha-se outro na Bahia seria algo mas está acontecendo por quê? porque o sul da Itália tradicionalmente é a região mais conservadora depois da segunda guerra mundial nós temos um partido que se chama MSI que seria o partido de extrema direita só que a tradução a lei ninguém sabe a verdade mas as teorias mais acreditáveis são que seria Mussolini sei imortale Mussolini você é imortal e é formado logo depois do fim da segunda guerra mundial e toda a liderança da república social italiana da república social italiana do norte da Itália entrar numa contínuação embora sendo ah nem tanto desprezável o sucesso eleitoral mas não tanto importante também no sul esse partido virou muito forte agora a Liga Norte o que está tentando fazer é cortar as lideranças tradicionais desse partido para fazer a Liga Norte porque não tem estrutura precisa de estrutura e está tendo estrutura sempre e aqui essa é a primeira parte e depois tem a segunda parte da definição do Melendez que nós com que nós começamos o nosso discurso que é a plataforma política de intervenção ao Estado e é a segurança os dados de Davides são verdadeiros são dados certos a esquerda tentou fazer campanha eleitoral inclusive falando gente olha aqui o ano passado tinha não sei quanto temos 7% menos de roubo de assalto de homicídio não deu certo porque a a plataforma política que Savini está construindo é extra principalmente contra refugiados principalmente que nem é tanto expressiva também do ponto de vista numérico porque falamos de mais ou menos um milhão de pessoas em um país 60 milhões e um milhão de pessoas que chegaram porque a maioria quer ir embora a maioria quer ir para a Alemanha quer ir para outros países que ficam são muito poucas e só que ele consegue vincular essas chegadas de imigrantes com a segurança então mesmo não tenha nenhum dado que aponte para aumento da criminalidade com aumento de pessoas estrangeiras com problemas de essa vinculação ele conseguiu foi um sucesso todo mundo hoje acredita que os refugiados são uma ameaça para a seguridade do nosso país que eles cometem um crime que eles são perigosos e tudo isso ao mesmo tempo tem uma coisa que é racial sem dúvida nenhuma o David falou dos dados mas tem outra coisa também a Itália nunca viveu uma época assim do ponto de vista racial nos anos 90 chegaram muitas pessoas muitas pessoas da Albania refugiados mas depois de um ano entre eu entre o David é um cara da Albania você não dá mais para reparar quem é quem temos o mesmo perfil se chega o cara da Nigéria do Senegal de um país africano nunca ele vai ficar despercebido andando na rua e também tenho que dizer eu trabalhei com refugiados um ano e a gestão foi péssima isso tenho que dizer a gestão dos refugiados se depois você quer conversar sobre isso podemos não temos tempo agora mas foi péssima a gestão do estado dessa situação e isso deu muito mais problema é claro e a plataforma dele basicamente aqui surgiu o slogan dele contra os estrangeiros que é prima e italiani os italianos primeiros que fica naquela onda de America first Brasil acima de tudo é a mesma coisa e o problema é que em um país onde os indicadores econômicos ainda são piores antes da crise econômica ainda não temos recuperado o mesmo nível do PIB de 2007 o desemprego está para cima está aumentando a pobreza também tem essa guerra vamos dizer dos últimos que são os refugiados contra os penúltimos que são os italianos das classes mais baixas já está pegando muito bem e tem a parte na propaganda dele por exemplo a esquerda que governou e não governou na verdade porque a maior parte da segunda república que vai de 94 até hoje foi com o partido de centro-direita a centro-esquerda governou muito pouco e o último governo do Orense que ele estava falando não era de centro-esquerda porque já o cara não era de centro-esquerda e tinha coligações com o partido de centro-direita mas agora o centro-esquerda é um sinônimo de elice na propaganda italiana ele fala de comunista com Rolex seria o comunista com o iPhone de Aquila é o padrão um pouco mais alto provavelmente e que fica longe do problema do povo porque mora no bairro nobre da cidade não mora na periferia que nunca chega a haver refugiados é por isso que ele não fala do aumento da criminalidade com refugiados porque ele mora no bairro central de Roma não mora na periferia no bairro central de Milão não mora na periferia e basicamente tem uma delegitimação constante da velha classe política que ficando no poder virou emite na narrativa dele mas temos que entender como isso foi possível de um outro ponto de vista porque do ponto de vista eleitoral a Lega Norte na eleição do ano passado de março de 2018 tinha 17,8% o primeiro partido foi aquele Movimento 5 Stelle que é o partido post-ideológico que deveria ignorar a política com a narrativa contra a corrupção contra a roubarriera da política cortando os gastos do Estado tudo isso só que e de novo aqui o cara é político o cara é genial do ponto de vista político quando o Movimento 5 Stelle decidiu finalmente de governar mesmo fazendo poligação com a Lega Norte na divisão dos cargos de governo ele foi muito mais esperto porque deixou para ele o primeiro ministro não é um cara filial não é um cara de expressão dele deixou para ele o mercado do trabalho deixou para ele essa infraestrutura deixou para ele o desenvolvimento do sul deixou a maioria dos cargos mas pegou para ele a segurança pública segurança pública imigração que são duas áreas onde é muito mais simples fazer algo do que na economia ou mesmo se você não faz nada é mais simples fazer propaganda e mostrar que você está fazendo algo ele ele falava que em três dias ele ia fazer voltar para a África todos os refugiados todos os imigrantes que não eram regulados não fiz nenhum até hoje um ano nenhum não tem como não tem acordo com países o cara é da Nigéria a Nigéria não tem um acordo com o órgão italiano para deixar o cara voltar não vai voltar não tem problema de segurança não tem roubo não tem assalto na rua todos os dias é só falar que melhorou a situação e se você sabe comunicar bem isso dá certo e o que aconteceu no último ano? aconteceu que agora a última pesquisa que saiu duas semanas atrás que é a última que podia sair para as eleições europeias de domingo ver Salvini e a Liga Norte entre 32% e 36% e o Movimento 5 Stelle que era um partido que estava com 32% estava com 17% ele conseguiu sendo um partido que não tem ideologia é fraco mesmo porque a própria galera era ser honesto ele conseguiu basicamente deixar ele virar para a direita quem votava quem votava nele que era de centro-esquerda não está mais votando não está votando inclusive muito e ele pegou todo o consenso nele todo o consenso que esse governo tinha ele conseguiu pegar para ele mesmo agora o que vai acontecer ninguém sabe vamos ver o resultado de domingo mas é provável o governo está está passando mal agora porque é claro que o Movimento 5 Stelle tentou de dar uma virada um pouco mais de esquerda para se diferenciar e se apresentar como algo diferente na campanha eleitoral e por isso as relações entre os dois parceiros de governo estão no mínimo histórico provavelmente só que imagina é uma situação em que Salvini vai ficar com 36% que é o melhor cenário possível para ele provavelmente vai ser mais para 30% mas vamos imaginar 36% tem outro partido de direita que é um partido menor que é na mesmas posições que tem 8% Belmosconi ainda está aí é muito frágil muito mas tem uns 7% agora seria provavelmente para ele o momento melhor para capitalizar esse capital político que ele tem chegar a ter mais de 50% dos votos no país e pegar qualquer assunto de discussão entre os dois parceiros de governo abrir uma crise de governo voltar ao voto e ter um governo de extrema-direita na Itália basicamente isso é isso sim obrigado o Rodrigo vai fazer uma provocação eu estava comentando aqui com o David que vejam qual é uma das vantagens de viver no Brasil hoje nós provavelmente já chegamos no pior que podíamos na Itália por exemplo ainda tem como pior é difícil também mas deixa eu aproveitar e fazer uma provocação ao Rodrigo Rodrigo eu nunca te vi tão otimista bom gente eu quero agradecer demais a presença de vocês ao Rodrigo ao David e também a Silvana em especial ao ao Jacobo que é um aluno italiano que passa alguns períodos no Brasil está terminando o time está mais ou menos indo para a parte final da Téa de Doutoramento não é isso? estou no meio estou exatamente no meio e aprendeu português sozinho é uma figura fantástica e também um pesquisador muito muito dedicado uma figura realmente genial e muito obrigado a ele por ter se colocado aqui à disposição para fazer essa essa debate essa conferência e espero vocês numa próxima oportunidade num outro evento aqui do programa de pós-graduação em ciência política da URGS e também gostaria de só para encerrar agradecer a coordenação do PPG o Eduardo também o Manuel Passos que agilizou aí para a gente a gravação depois acho que estará disponível no canal do IFCH então muito obrigado a todos até o próximo evento obrigado 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 tchau